Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduca em Ação 2021. Eu sou o professor Ivair Alves e a nossa aula de hoje é sobre o conteúdo importante para vocês estudantes da primeira série do ensino médio. Falaremos sobre os gêneros textuais, sobre as habilidades as quais nós trabalharemos hoje, identificarem notícias, o fato central e as suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Também, identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão em textos publicitários. É importante, galerinha, nós estarmos aqui recordando, sobre as funções de linguagem. Quando falamos em função referencial, nós estamos falando daquela que tem a função de informar. Quando nós falamos da função emotiva, nós vamos encontrar isso muito nos textos poéticos, nós vamos perceber a subjetividade, os sentimentos que são colocados em evidência em um determinado texto. Quando falamos na função conativa, nós falamos sobre aquela que tem a função de convencer o leitor, o interlocutor. Temos a fática, aquela que faz uma verificação do canal, a metalinguística, aquela que explica o próprio texto e a poética, que vai demonstrar a subjetividade, o lado poético, as emoções e a elaboração de um determinado texto muito presente nos poemas. Hoje, de modo especial, nós iremos frisar a função referencial, que traz textos informativos. E a segunda função, nós vamos falar sobre a conativa. É uma função apelativa, aquela que procura fazer com que o interlocutor se interesse por um determinado produto, seja para comprar, ou mesmo numa mudança de ideias ou de concepções em algumas campanhas publicitárias. Os gêneros textuais, eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam à linguagem e ao conteúdo. É importante considerar seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual, ele pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, é o texto descritivo, e o modo de preparo é o texto injuntivo, aquele que nós usamos, o verbo no imperativo, que dá uma ordem. Olha o exemplo. O bolo da tia Sandra. 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos e assim por diante. Então, nesse primeiro momento dessa receita, nós temos a parte descritiva. Agora, quando nós vamos mostrar o modo de preparar, percebam que todos os verbos estão no imperativo e eles indicam uma ordem. Bata as claras em neve e reserve. Misture as gemas, acrescente o leite, adicione as claras, despeje a massa em uma forma, asse em forno médio a 180 graus Celsius, aproximadamente. Percebam que nesse segundo momento do texto, nós temos então os verbos no imperativo que indicam ordem. Então, nós vamos perceber isso também, muito presente nos textos em campanhas publicitárias, em anúncios publicitários. Quando nós falamos em anúncio publicitário, o que é um anúncio publicitário? É um gênero usado para promover a marca de um produto, serviço ou mesmo uma ideia para um público definido em um meio de comunicação. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma campanha publicitária. Então, aqui, olha, o Ministério da Saúde falando justamente sobre racismo, faz mal à saúde, denuncie. Então, é uma campanha que visa mobilizar as pessoas para fazer uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. E olha só o que fica interessante e evidenciado na campanha. Não fique em silêncio. Olha, não fique. Aqui está dando uma ordem. Então, a gente percebe nesses textos que nós temos uma linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. São os textos mistos, né? A linguagem escrita e as imagens. Vamos a um outro exemplo? Os verbos no imperativo, aqui nós trouxemos uma campanha sobre a vacina. O seu filho quer duas gotinhas da sua atenção. Percebemos também que esses textos, eles trabalham com a linguagem, né? Quando falamos duas gotinhas da sua atenção, é para que os pais tenham cuidado, né? De cuidar dos seus filhos, vacinando-os. Olha aqui, 10 de junho seria a data da campanha, mas o que eu chamo a atenção para vocês são os verbos vacine seu filho menor de 5 anos. O verbo aqui, vacine, é um verbo que está no imperativo e ele indica uma ordem justamente para convencer a pessoa a levar o seu filho. Olha uma outra aqui. Procure um posto de saúde bem próximo da sua casa. Procure. É um outro verbo que, novamente, dá essa ideia de convencimento, de ordem. E, finalmente, não esqueça de levar o cartão da criança. Então, esses textos publicitários sempre nós vamos encontrar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. São textos mistos. É a língua portuguesa e as imagens em função de um determinado objetivo. Convencer um público a mudar de ideia, participar de uma determinada campanha ou até mesmo comprar um determinado produto. Agora, nós vamos falar sobre a notícia. A notícia traz a função referencial. Qual é o objetivo? O objetivo é informar o leitor. O objetivo é informar um telespectador que está assistindo um determinado telejornal, por exemplo. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo. O texto informativo, características, são textos descritivos, narrativos, vinculado nos meios de comunicação, linguagem formal, objetiva. Textos em terceira pessoa, são impessoais e eles apresentam fatos reais, atuais e cotidianos. Mentes brilhantes. Olha aqui um exemplo de uma notícia. Um aplicativo que ajuda os praticantes de corrida a tirarem proveito dos dispositivos musicais para intensificar o treino. Uma roupa especial que ajuda a equilibrar a temperatura na realização das atividades físicas. Um dispositivo que dá mais autonomia para esportistas cegos, a descoberta de um gene que influencia no desempenho do atleta. Tudo isso parece coisa do futuro, mas são esses alguns dos projetos contemplados no Prêmio Jovem Cientista de 2012 do CNPq, Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os premiados foram apresentados na manhã desta terça-feira 27 do 11, numa cerimônia na sede do CNPq em Brasília, que contou com a participação do presidente do órgão, professor Glaucios Oliva. Os jovens são de escolas, universidades do ensino médio e superior e além de três premiados na categoria de graduados, são estudantes do Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Olha só, aqui então nessa notícia nós temos como tema a premiação de jovens que estão desenvolvendo aí o aspecto tecnológico e científico. Então essa notícia frisa uma premiação de jovens empreendedores nesse campo. Quando nós falamos em textos informativos, aí eu trouxe aqui a título de informação e para vocês observarem já e treinando algumas questões como que poderiam ser esplanadas, por exemplo, em algum teste ou uma avaliação. O texto Mentes Brilhantes tem o objetivo de quê? Convencer, informar, opinar, persuadir ou criticar. Bom, então como eu disse que a notícia, ela refere-se, tem como função de linguagem informar, é um texto informativo. Se eu tivesse optado pela questão, pela letra A ou a letra D, nós estaríamos falando de textos publicitários, de anúncios publicitários, porque ele sim tem o objetivo de convencer, de persuadir, ok? Olha, a mesma questão, só que de um formato diferente, já para vocês terem noção de que às vezes uma questão ela pode ser básica, mais simples, mas há outros momentos em que ela precisa ser analisada com maior precisão, em todo o seu contexto. Sobre o mesmo texto, Mentes Brilhantes, tem o objetivo de convencer, convencer, pois trata-se de um artigo de opinião. Olha, percebam que convencer, pois se trata de um artigo de opinião. Letra B, informar, pois se trata de uma notícia. Ou letra C, opinar, pois se trata de uma carta argumentativa. Letra D, persuadir, pois se trata de um anúncio publicitário. Ou letra E, criticar, pois se trata de uma resenha. Em se tratando de textos informativos, pois trata-se de uma notícia. Então fique muito atento à função da linguagem nos textos e essa percepção ficará muito melhor para que você entenda, ok? Pesquise sobre funções de linguagem, tipologia textual e as características de anúncios e notícias e anúncios publicitários, ok? Bom, então nós estamos encerrando mais uma aula aqui do projeto Seduc em Ação. Fiquem ligados amanhã, porque teremos aulas de matemática e geografia para os estudantes da segunda série do Ensino Médio. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima!